A gente volta esse segundo bloco já falando sobre eleições e ontem, às 6h15 da noite, já tínhamos o resultado da capital. E às 6h30, 15 minutos depois, o de Campina Grande, o repórter Simon Cavalcante acompanhou essa divulgação. Bem antes do fechamento das urnas, o centro de divulgação das eleições montado na sede do TRE já estava pronto para a exibição da totalização dos votos. Os primeiros números começaram a aparecer no telão às 5h06 da tarde. Os resultados eram atualizados à medida em que os dados das urnas eram lidos e transmitidos diretamente ao TSE. A urna eletrônica primeiro vai gerar um relatório do resultado da votação naquela urna ali, a gente chama esse relatório de boletim de urna. Esse relatório é público, uma via deles fica fixada inclusive no local de votação. E depois que ele gera esse relatório, a urna grava num pendrive o resultado da sessão. Então, esse pendrive é retirado da urna, ele é recolhido pela equipe do cartório eleitoral e aí ele é transportado para um ponto de transmissão. E aí vai depender da organização da logística de cada cartório. Desde os primeiros números apurados, Cícero Lucena do PP aparecia à frente de Marcelo Queiroga do PL com mais de 60% dos votos. Tendência que se manteve até o fim da totalização. Com 84% das urnas apuradas, a Justiça Eleitoral confirmou matematicamente a reeleição de Cícero Lucena diante da impossibilidade de reversão do resultado. Já às 6h14 da noite, foi concluída a apuração dos votos aqui em João Pessoa. Cícero Lucena obteve 258 mil, o equivalente a 63,91%. Marcelo Queiroga teve 146 mil e 129 votos, ou 36,09%. Com o fim da apuração em Campina Grande, às 6h34 da noite, a presidente do TRE, a desembargadora H. Menil de Dias, concedeu a entrevista coletiva. Nós sabemos que há muitos detalhes, que há muito cuidado. Nós temos o prazer de encerrar logo, mas privamos sempre pela segurança, pelos registros e de forma que tudo transcorra com transparência e com segurança. Ela também fez uma avaliação geral do pleito. Nós demos a nossa contribuição. O segundo turno foi um segundo turno com tranquilidade. A gente sabe que as emoções sempre são afloradas com as eleições municipais e dentro do esperado, dentro do que nós acompanhamos, tudo com tranquilidade. O segundo turno das eleições também foi considerado positivo no tocante à segurança do pleito. As forças de segurança se planejaram antecipadamente. Compartilhamos o planejamento com a Polícia Federal, com todas as forças de segurança estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar. Compartilhamos também, igualmente, e foi feito um planejamento operacional conjunto com o TRE. Afinal de contas, a condução do processo eleitoral é feita pelo TRE e pelos juízes eleitorais. Então, tudo isso foi muito bem construído. Então, tudo isso foi muito bem construído.